Comistão, será que a menopausa, o climatério, passava os seus 45, 48, 50, 60, 70, 80 anos, piora ou não as doenças do intestino? Isso é verdade ou isso é mito? Eu sou o doutor Fernando Lemos, eu sou colopatologista, criador do canal Planeta Intestino e eu quero primeiro o doutor já fazer um alerta para vocês mulheres, todas devem fazer colonoscopia. A partir de 45 anos, independente que o teu intestino seja ótimo, seja excelente, tem que fazer para prevenir câncer do intestino. Então essa é a primeira dica, se você disser, eu estou com 68 anos, 72 anos, vale a pena fazer colonoscopia? Vale! Os pólipos, eles crescem com o passar dos anos e é eles que evoluem para o câncer do intestino. Começa num adenoma, que nós chamamos adenoma tubular, ou viloso, ou túbulo viloso, displasia de baixo, médio e alto grau, até chegar num adenocarcinoma. E se você tirar o pólipo, você vai evitar o câncer do intestino, que infelizmente já é o segundo caso mais comum de câncer em mulheres, depois do câncer de mama. Então, até os teus 80 anos, alguns médicos indicam mais idade do que isso. Mas eu até os 80 anos, eu indico para todas as minhas pacientes fazer a colonoscopia. Então essa é uma grande dica e só por essa dica que eu já valeria todo este vídeo. E com certeza eu já te peço, clica onde diz compartilhar e compartilha com todas as suas amigas, familiares, que isso aqui vai salvar a vida de muitas pessoas. E vão evitar uma cirurgia, vão evitar rádio, evitar quimioterapia, vão evitar uma bolsa de colostomia. Mas eu quero me referir mais em relação ao funcionamento do intestino. Tem muitas mulheres que defecavam muito bem e depois da menopausa, com toda aquela alteração hormonal, que nós sabemos que é realmente uma avalanche a menopausa das mulheres. Até tem um ditado que diz que tudo cai. Até no intestino acontece essa, entre aspas, caída na parte final do reto, que nós logo iremos falar. Mas pessoas que defecam muito bem, às vezes depois da menopausa, começam a trancar o intestino. Ou pessoas que já eram constipadas, depois da menopausa, pioram o funcionamento do intestino. E tem aqueles casos, que é muito comum nas mulheres pós-menopausa, que dizem para mim, Doutor, parece que as fezes chegam até o reto, mas não tenho força para expelir as fezes. Ou eu defeco e não consigo esvaziar tudo. Ou outras dizem, parece que as fezes entram por um caminho errado, por uma bolsa errada, e não conseguem ser eliminadas. O que fazer? Pessoal, vamos lá. É muito comum mulheres que tinham a famosa inércia intestinal, que é o famoso intestino preguiçoso. É mau funcionamento do perista autismo ao longo de uma vida toda. É comum piorar. Mulheres que ficavam 3, 4, 5 dias sem defecar, e agora ficam 6, 7, 8 dias. Ou mulheres que defecavam bem, dia sim, dia não, dia 2 em 2 dias, e agora estão ficando 4, 5, 6 dias. Isso é extremamente comum. Essa alteração hormonal é comum piorar a constipação intestinal. Nesses casos, eu gosto muito de usar lubrificantes intestinais e alguns tipos de procinéticos que auxiliam a movimentar o intestino. Por exemplo, apenas citar aqui, por exemplo, eu gosto muito do polietileno glicol. Obviamente depende da dose que eu vou ajustar para minhas pacientes. E eu gosto muito também de associar a procaloprido, que na verdade é um procinético para tentar melhorar o movimento intestinal. Ok? Mas isso você tem que procurar o seu coloproctologista para poder ajustar bem a dose para você. Se é do PEG, é 14, 15, 17, 20 gramas, da procaloprido é 1, 2 gramas, ou até 3 gramas, que eu não recomendo muito. Isso aí tem que ir em um especialista. Mas eu quero que você fique tranquilo sabendo que é comum piorar o funcionamento do teu intestino. Como é muito comum ter os casos de bloqueio de fecatório. Bloqueio de fecatório é aquilo que tranca para eliminar as fezes na saída do reto. Por quê? Na menopausa acontece o famoso descenso perineal. Ou seja, como recém eu falei o ditado, que tudo cai, toda a musculatura pérvica começa a descer. E aí pode acontecer algo como chamamos de intussuscepção retoanal, que é o reto que cai. Ou a famosa retocélio que é muito comum em mulheres. É uma flacidez na parede da vagina. E isso aí, quando os fezes vão descendo reto, acaba entrando em uma bolsa em direção à parte vaginal. Que muitas vezes até quem corrige com uma perimioplastia posterior é o próprio ginecologista. Tem, obviamente, protologistas que também fazem a correção da retocélio. Não está errado, nós corrigimos. Mas é muito comum também os ginecologistas fazerem. Não confunda a perimioplastia anterior, que é para corrigir quando está com a bexiga caída, com a perimioplastia posterior, que é para a correção da retocélio. Muito comum as mulheres dizerem, doutor, quando eu vou defecar, eu tenho que me apertar do lado da nádegas para ajudar a descer as fezes. Na verdade, isso aí é uma retocélio. E tanto que o movimento certo, você pegar o polegar e colocar dentro da vagina e empurrar para trás para poder facilitar com que as fezes saiam. Porque tem muito contato reto com a parede vaginal. Então, você tem que fazer algum exame. Ou exame proctológico no consultório, que a gente consegue detectar a retocélio. Ou existe um exame muito bom para poder ver esses descensos perineais, que é a enterocele, sigmoidocele, mais esses outros probleminhas que eu já citei aqui, que chama-se de feco-ressonância. Na verdade, é uma ressonância que analisa esse movimento pélvico de defecação, dessa força que você faz na hora de expelir as fezes. Como também, algumas mulheres querem me perguntar, doutora, eu quero fazer um exame para poder ver se o meu intestino realmente é lento. Tem um exame super simples, barato, só que não é muito fácil de achar. Chama-se TTC. Tempo de Trânsito Colônico. Que você engole uma cápsula com 20 marcadores e depois faz raio-x seriado no terceiro, no quinto e no sétimo dia. Para poder ver aonde estão esses marcadores. Se eles estão todos dentro do intestino, quer dizer que o intestino é lento, que não o expeliu eles. Se os marcadores estão todos parados no reto, isso é comum de indicar também um bloqueio defecatório. Só que tem um grande detalhe aqui, uma grande dica. Eu tenho muito cuidado de ficar dando fibra para mulheres pós-menopausa, ainda mais mulheres que tiveram filhos. Porque é muito comum ter essa obstrução, vamos chamar assim, é parcial da saída das fezes na parte do reto. E quanto mais fibra você dá, mais vai aumentar o bolo fecal e mais vai dificultar a saída. Então cuidado! Eu vejo muitos médicos onde precisarem, Toma metamucil, toma planta bem, farelo de trigo e aumenta muito a ingesta de aveia ou inúmeras outras fibras, que eu estou citando aqui apenas na minha cabeça, algumas Fibernorme, Fibermais, tudo fibras ótimas. Mas eu tenho muita cautela. Eu já contei isso em algum vídeo, mas tive um caso que me marcou muito quando estava na residência da coloproctologia, o serviço de geriatria me chamou para me avaliar, os pacientes idosos que estavam lá internados lá, e quase todos estavam com fecaloma, que são fezes empedradas na parte final do reto, que a pessoa não consegue defecar. Para retirar tem que ser isso, retirado com o dedo, ou às vezes tem que até anestesiar, porque é muito desconfortável para fazer a retirada. E eu fui dar uma olhadinha na prescrição, todos eles estavam com a fibra, ou planta agovata, que é o mesmo metamucil, ou mesmo planta bem. E aí eu conversei com um médico residente da geriatria e disse, olha, aqui já descobriu o erro e o problema. Vocês estão dando fibra para pessoas que podem ter o bloqueio de eficazórios. Então, muito cuidado você que já passou da menopausa, com reposição de fibra, e você está notando que está piorando os seus sintomas. Ok? Então, grandes dicas. Faça a sua colonoscopia. Segundo, lubrificante intestinal com um pró-cinético é uma baita pedida. E terceiro, cuidado o uso de excesso de fibras, você que tem bloqueio de eficazórios. Porque realmente é verdade que a menopausa piora muito os sintomas intestinais e os sintomas retoanais. Eu tenho também muitas maléries que tem prolapso mucoso do reto, quando defecam, notam que a mucosa do reto sai para fora do ânus, e muitas vezes tem que empurrar com a mão para dentro. Isso aí também é algo comum na pós-menopausa, mas você tem que procurar um coloproctologista que tem como nós resolvermos isso, porque eu sei que é um incômodo muito grande. Eu sou criador de um dos maiores canais médicos de proctologia do Brasil, chamado Planeta Intestino, e eu quero te convidar a se inscrever no canal. Se por acaso você não faz parte da nossa família Planeta Intestino, clica onde diz, inscrever-se. Se você puder fazer agora um pedido, clicar em curtir, dar um like. Lembre-se que o canal é meu, o canal é seu. Aqui nós trazemos apenas informação com comprovação científica. E eu tenho uma página no Instagram que está beneficiando muitas pessoas, que é um conteúdo diferente do que eu trago aqui no YouTube. Lá é dr.fernando__lemos. E compartilhe esse vídeo com amigas, com mulheres que estão chegando na menopausa, ou já passaram da menopausa. Abraço a todos e até o próximo vídeo.